Você sabia que a UERJ oferece tratamento multidisciplinar para pacientes com fibromialgia? A fibromialgia é uma doença que tem como principal característica a dor muscular em diversas partes do corpo, além do cansaço e da dificuldade para dormir bem. A UERJ oferece apoio por meio de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de educação física, enfermagem, psicologia e nutrição, que presta acompanhamento psicológico e nutricional, além de orientações para a prática de exercícios físicos. E tudo isso é de graça. Mais informações ligue 21 2334 0107 ou envie um e-mail para fibromialgialafisaf.gmail.com Esta é a UERJ fazendo a diferença no seu dia a dia.